Na noite desta segunda-feira, a Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, a CIVA, realizou uma reunião ampliada da diretoria com a presença de Jorge Eduardo Tasca, secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, que prestou contas das ações realizadas pelo governo do Estado. A reunião contou com a presença do presidente da CIVA, Alberto Sasso, além de demais membros do Conselho Superior de Entidade. Também participaram do encontro o prefeito de Araranguá, César César, e o presidente do Poder Legislativo do município, vereador Jair Anastácio. Um balanço de todas as áreas do governo foram apresentadas aos empresários e demais autoridades presentes, sendo explanados todos os investimentos que estão sendo feitos pelo governo de Santa Catarina. Em sua fala, o presidente da entidade, Alberto Sasso, pontuou a presença do governo no Extremo Sul do Estado. Então, na noite de ontem, recebemos o secretário de Administração do Estado de Santa Catarina, Jorge Eduardo Tasca, na sede da CIVA, e ele explanou uma apresentação e explicou um pouco mais o porquê que a gente vem recebendo investimentos do governo do Estado em nossa região, e antes isso não acontecia. É muito por conta de uma gestão mais qualificada, principalmente o enxugamento da máquina pública, com extinção de cargos comissionados, com extinção das próprias SDRs, com revisão de contratos, que antes eram contratos vultuosos e agora estão mais de acordo com os valores de mercado. Após isso, também a gente teve a questão da pandemia, e isso fez com que o governo do Estado não tivesse que pagar temporariamente a dívida com o governo federal, com a União, mas nesses próximos anos a gente já volta a pagar. E o que nos deixa tranquilo é que esse investimento está sendo feito principalmente em infraestrutura, saúde, educação e segurança. Então, são áreas prioritárias. A gente já vê que vem acontecendo muitas obras aqui no Vale do Arananguá por conta do governo do Estado, investimento do governo do Estado, e que a gente entende que, não somente para a classe empresarial, mas para toda a população, todo mundo sai ganhando. Uma educação mais qualificada, com a valorização dos professores, isso é muito saudável, o governo do Estado está de parabéns em relação a isso. Um investimento pesado em infraestrutura, isso é muito bom, porque vai desafogar muitas rodovias estaduais, inclusive esse municipalismo, avenidas e ruas nos municípios. Isso é um investimento.